Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu vou te dar dicas de como você vai conseguir economizar 100 reais todo mês. Ah, Marcelo, para, tá difícil. Dá não. Vou te falar coisas aqui que talvez você não tenha pensado até hoje, coisas que você não precisa pagar, que vai propiciar esses 100 reais por mês e mais. Eu vou te falar aonde, vou te dar opções de onde você pode investir esses 100 reais por mês e a partir daí começar a construir a sua liberdade financeira. Ah, para, Marcelo, 100 reais por mês construir liberdade financeira é o poder dos juros compostos. Fica comigo nesse vídeo que você vai aprender tudo, ok? Pedi para você deixar aí o teu joinha, compartilhar essa informação com as pessoas que você ama. É um vídeo que pode ajudar muita gente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos aí em primeira mão e, claro, deixa aí seu comentário que ele é muito importante para nós, ok? Convidar você também a se tornar membro aqui do nosso canal. O nosso canal já oferece contrapartida para você. A partir do momento que você se torna membro, a partir do membro fiel, que é 2,99 por mês, você já tem acesso a um curso completo de tesouro direto, criptomoedas, aulas de fundos imobiliários, gestão financeira e, a partir do membro diamante, você tem acesso a um curso de gestão financeira, investimento super completo, são mais de 30 aulas. Você vai assistindo as suas aulas, no seu tempo, junto com a esposa, junto com o esposo, anota dúvida e toda última segunda-feira do mês, a gente faz uma aula através de videoconferência com os nossos alunos, tirando dúvidas que você tenha do curso e também te passando como fica o mercado financeiro daqui para frente. Você tem informação sempre de forma antecipada, onde investir, como sair das dívidas, onde vai render mais o seu dinheiro, enfim, vale muito a pena. Bom, então vamos lá, começando pelas dicas para você, ok? Primeira coisa, para você conseguir economizar 100 reais todo mês, parece pouco, mas eu te garanto que é um bom dinheiro, o primeiro passo é você fazer um orçamento. Na descrição desse vídeo tem o link para você baixar uma planilha de gestão financeira totalmente gratuita, é a mesma planilha que eu uso para controlar as minhas finanças. Sem fazer a sua gestão, sem colocar no papel, se você não gosta de planilhas, anota no caderno, não tem problema, eu preciso que você anote o quanto entra e o quanto sai de dinheiro todo mês. Só aí você vai ter uma visão real da sua situação financeira. Anota tudo, desde uma bala até compras em supermercado, anote tudo, ok? Fazer o orçamento é o ponto principal. Dica número 2, a partir do momento que você começou a fazer o seu orçamento, você vai começar a enxergar tudo que você gasta e vai ser possível você cortar gastos desnecessários, ok? Avaliando seus hábitos de consumo, identificando onde e o que pode ser reduzido. Vou te dar dica de coisa que você pode reduzir aqui. Quer ver uma coisa que você pode parar de pagar? Sexta de tarifa da conta corrente. Se você recebe o seu salário no banco, e tem vídeo no canal ensinando isso passo a passo, se você recebe o seu salário no banco, você não é obrigado a pagar a sexta de tarifa daquela conta corrente. Sabia disso? Pois é, você tem como cancelar. Quanto você paga de sexta de tarifa para o seu banco? Coloca aí nos comentários. Anuidade de cartão de crédito. Também você não é obrigado a pagar isso. Até mesmo porque hoje com os bancos digitais, os bancos digitais te oferecem sexta de tarifa zero para a conta corrente e zero de anuidade de cartão de crédito também. Só com esses dois itens, eu já te garanto que você vai economizar mais de R$50, ok? Outros, outras coisas que você pode economizar? Trocando marcas caras por marcas mais baratas. Não estou falando em perder qualidade, mas sim analisar, ok? Tem várias... no supermercado, por exemplo, tem vários produtos da própria marca do supermercado que quem fabrica é aquele fabricante famoso, sei lá, um biscoito recheado. Tem biscoitos recheados que são da marca do próprio supermercado, mas que é aquele grande fabricante famoso que fabrica para o supermercado. Só que a marca é mais barata. Então, pesquisa, veja quem fabrica. Você não precisa perder em qualidade de consumo, ok? Mas também não precisa pagar caro só por causa de uma marca, tá bom? Então, essa possibilidade de marcas mais baratas te abre o horizonte para você conhecer novas marcas e novos produtos, ok? E energia elétrica. Procura tirar aparelhos que ficam em stand-by nas tomadas. Carregador de celular, por exemplo. Você tem o hábito de... você carrega seu celular, tira o celular do carregador, mas deixa o carregador lá ligado na tomada. A maioria das pessoas fazem isso. Na sua casa tem alguém que faz isso? Fala para mim. Em casa tem a minha esposa e a minha filha que fazem isso. Direto. Olha, é uma discussão. Eu estou gravando o vídeo aqui, ela está perto de mim, está balançando a cabeça já. Está brava, vou apanhar depois. Mas, enfim, na tua casa eu tenho certeza absoluta que tem isso. Gente, todo aparelho, enquanto está lá na tomada, ele está consumindo energia. Não fica lá a luzinha acesa? Tem gente que deixa o micro-ondas ligado o tempo inteiro só porque usa o micro-ondas como relógio. Para que isso? Se você vive com o teu celular na mão. Então, veja aí que tem coisas que dá para você economizar. Eu tenho certeza absoluta disso. Trocar lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, por exemplo, é outra sugestão. E a dica número 5 aqui para você. Faça suas próprias refeições. Comer fora de casa está muito caro, gente. Muito caro. Eu não sei na sua região, mas aqui na minha região, eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo, uma pizza simples está custando em média de R$ 60 a R$ 80. Gente, uma pizza. O que eu faço? Eu faço pizza em casa. Eu faço pizza em casa. Quanto custa um café expresso aí na sua região? Aqui na minha região é a partir de R$ 7,00 um cafezinho expresso. Eu gosto de café expresso. O que eu fiz? Comprei uma maquininha de café expresso. Sai muito mais barato, gente. Sai muito mais barato. Então, tem N coisas que você pode fazer. Mudar hábitos de consumo. Velhos hábitos de consumo. Ah, não. Isso eu não mudo. Eu não vou deixar de fazer isso. Começa a pensar melhor. Tem muitas coisas que você pode mudar. E simples, hein? Mudanças de hábitos simples que vão te ajudar a economizar. Compra em supermercado. Procure fazer a compra mensal e não semanal. E vá com a lista de compras. São dicas básicas que você está cansado de ouvir, mas que você não coloque em prática. E agora, vamos ver onde a gente vai investir esse dinheiro. Olha só que bacana aqui. Eu estou no site da corretora Nu Invest, antiga. Ah, esqueci o nome agora. Eu sei que é Nu Invest. Agora o nome é... Chamava Easy Invest. Agora chama Nu Invest. Uma corretora pequena, mas que tem um simulador aqui, muito legal, que eu costumo utilizar para mostrar para as pessoas o poder do investimento. Olha só. Eu estou aqui no tesouro prefixado. Você está vendo aí na tela? Estou movimentando o mouse. Estou aqui no tesouro prefixado. Então, eu vou mudar aqui o critério de consulta. Vou colocar aqui que eu quero investir R$100 hoje. E vou depositar mais R$100 todo mês no tesouro prefixado. Ok? Por quanto tempo? Ah, se for 24 meses, olha só. Em dois anos você vai ter R$2.799. Agora, se eu ampliar para 60 meses, 5 anos. 5 anos todo mês você guardando R$100. Você vai ter R$8.149. Você acha pouco? Olha só se você fizer isso por 360 meses. Você vai acumular R$335.000. Gostou? É um bom dinheiro. Fala a verdade. Com apenas R$100 por mês. Marcelo, mas eu vou demorar 360 meses para acumular essa grana. Antes tarde do que nunca. Você tem filho? Tem neto? Eu tenho uma filha de 16 anos. Eu fico mostrando essas coisas direto para ela. Por quê? Tem que pensar lá na frente. Você tem que pensar no teu futuro. Não é? Imagina. Daqui 30 anos você ter R$335.000 guardado. Com apenas R$100 por mês. É um pouquinho por mês. Tem outras opções. Tesouro Selic. Vamos ver no Tesouro Selic? R$100. O legal desse site aqui é que você pode brincar. É só. No Tesouro Selic. Em 360 meses. Já dá um pouquinho mais. Lá no Tesouro Prefixado deu R$335.000. Aqui já dá R$346.000. Tesouro IPCA. Quanto que dá? Vamos ver? R$100 por mês. R$100. E também R$100. E vamos projetar isso para 360 meses. Olha que aqui. Já vai para R$409.000. O que é o Tesouro IPCA? O Tesouro Direto mais a inflação. Você sempre vai estar ganhando acima da inflação. E esse simulador aqui, gratuito. Não estou indicando para você investir nessa corretora. Nada disso. Eu tenho conta nessa corretora. Acho legal. Que é fácil de investir. É uma plataforma fácil para você que está começando. E se eu colocar em CDB? R$100 por mês. Vamos lá. Vamos brincar aqui no simulador. R$100 por mês. Se eu deixar 360 meses o CDB. Olha isso aqui. R$732.000. R$100 por mês, gente. R$100 por mês. Então, esse vídeo aqui é para estimular você a ter uma mudança de vida. R$100 é pouco? É pouco. Mas no tempo se torna muito. É isso que você precisa entender. Aqui é o poder dos juros compostos trabalhando em seu favor. Aí vai dizer você pagar juros para o banco. Eu estou te ensinando a receber juros dos bancos. E se você quiser saber como fazer sua grana render ainda mais. Aqui é só uma demonstração básica, muito simples para você. Quer aprender como render ainda mais sua grana? Aí você vem aqui para o nosso treinamento de gestão financeira e investimentos. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe essa informação. Passa para frente. Um beijo no teu coração. Fica com Deus. E até mais. Tchau, tchau.